Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, hein? Eu agradeço a todos os novos inscritos no canal, a quase 2.150 inscritos, espero que quando esse vídeo for ao ar, já tenha atingido esse número, ou até mais, quem sabe, não é? Agora vou pedir a vocês que assistam do início até o fim, e não se esqueça de dar seu like, de fazer comentários, eu vou ficar aguardando. Bom, hoje eu fui ao Destroyer pra tentar escolher os novos looks da Má, não é? Bom, eu estou indecisa nas escolhas, e eu vou aqui então passar pra vocês alguns essa semana, e deixar a metade pra semana que vem, e depois no fim eu talvez mostre alguns looks que eu já tenha escolhido, talvez. Porque eu estou ainda muito indecisa, e eles me deram uma chance de escolha até o dia 30 desse mês, então, eu vou escolher com calma. Vamos aos looks desta segunda-feira? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No meu canal, Marilza Caria Inscreva-se no meu canal Por que não agora, Marilza Caria